boa tarde bem vindo ao meu canal turismo em brasil hoje nós vamos arrumar a lagoinha já cortamos um pouco da árvore caiu uma árvore aqui já tiramos um pouco do mato agora vou tirar toda a árvore aqui e vou tirar água a pé e vou passar a enxada vou roçar aqui do lado gostar do vídeo deixa o like compartilhe com seus amigos vou deixar a máquina aqui que não vou ficar carregando Se inscreva no canal. 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 E aí